Após várias reclamações dos comerciantes da Avenida Aracaju, no município de Rolim de Moura, próxima rodoviária, e também depois dos populares terem plantado algumas bananeiras nessa via, pois estava realmente intransitável a passagem por essa rua na Avenida Aracaju. A Prefeitura do município de Rolim de Moura decidiu fazer alguns reparos, fazendo o recondicionamento da pista para que ficasse um pouco mais favorável para a população. Vale a pena ressaltar? Será que os comerciantes estão satisfeitos com essa ação? Está gostando, estava em uma situação muito difícil, estava quase sem traficabilidade aqui, essa Avenida Aracaju, esse trecho aqui. Mas agora, com esse bloqueteamento, com esse trabalho que eles estão fazendo, a gente tem certeza que vai, se não é 100%, mas chega próximo de 100% esse trabalho, dá para a gente atravessar esse período chuvoso com uma rua boa agora daqui para frente, e depois, se for o caso, fazer um pavimento mais bem trabalhado, mas isso aqui já é um paliativo que seja, mas eu acredito que já resolve o problema nosso aqui, e de todos os comerciantes, de todos os municípios aqui de Rolim de Moura. A gente fica super contente, com certeza, nem só nós aqui, como todo usuário que passa nessa rua, os comerciantes, todo mundo, à vista do que estava, a gente só tem que agradecer, a gente acredita que a coisa agora conseguiu funcionar, deu certo, e agradecer ao prefeito, à sua equipe, que as coisas acabaram, está dando tudo certo, porque muitas das vezes as pessoas só lembram de criticar, mas na hora de ter seu elogio também ninguém lembra de falar não, entendeu? Só lembra da crítica, e eu acho que a crítica, ela pode até resolver, mas às vezes o elogio também resolve, tá? Porque no momento que está sendo feito aqui, a gente só tem que agradecer ao prefeito, até a sua equipe, entendeu? Está de parabéns, e mais uma vez, o que contar e for preciso da gente, a gente está pronto para poder ajudar, tá? Não ter sendo crítica, mas às vezes as pessoas esquecem de ter ser crítica, de esquecer de ter ser um elogio e ter ser uma crítica, e eu não acho isso tão viável, às vezes não resolve a situação. Todo ano nós temos esse problema, né? Aqui essa estrada, antes de começar as águas, já acaba, aí dessa vez agora plantaram as bananeiras, e na verdade agora vamos aguardar, ver se vai ficar bom, né? Porque todo ano é esse problema, todo ano tem essa dor de cabeça, é caminhão pesado que tem que entrar para fazer as entregas da mercadoria, né? As coisas assim nos mercados, e acaba dificultando para os clientes, que os clientes às vezes vêm e não entram por essa rua aqui, né? Com o veículo por causa dos buracos. E acaba a gente que está aqui no comércio também, depende do cliente, e aí é prejudicado por causa de um pedacinho de asfalto desse aqui, que não dá 300 metros. Então agora a gente espera, né? Vamos ver se agora vai melhorar, né? Mudaram a massa asfáltica, né? Às vezes agora aguenta, mas vamos ver ainda, né? Para aguardar para ver o resultado. Os que ali trabalham há muitos anos, dizem que estão satisfeitos com a ação da Secretaria, mas esperam que a situação não seja mais um problema no futuro. Estamos fazendo um trabalho agora, né, de recuperação, colocando os bloquetes ali. O município de Rolim de Moura já investiu dos recursos próprios na compra de mais de 500 toneladas de massa asfáltica. Tampamos alguns buracos, agora estamos empenhando mais 100 toneladas. E exclusivamente naquele trecho ali também, nós estamos aguardando aí um recurso através da emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes, de 400 mil reais, para a recuperação daquele trecho e vários outros no município. Então estamos aguardando a liberação para que a gente possa concluir esses trechos, essa recuperação das nossas ruas e avenidas aqui do município. E que a Avenida Aracaju ali, nesse ponto especificamente, vai ser recuperado ali, fazer um trabalho melhor ali para que minimize essas questões, esses buracos que acontecem ali. Ali é uma parte um pouco baixa, né, passa um córrego ali entre as ruas ali e que acaba afetando um pouco o pavimento ali da rua.